Atenção ouvintes da Rádio Exaltação para o top de 10 segundos. No ar, Jornal, placas de ouro. Pela primeira vez, só anunciados dois novos templos no Brasil. Jornal O Globo divulga o evento de liberdade religiosa e o Templo do Rio de Janeiro. Moroni Torga anuncia a candidatura para deputado federal. Hélder de Nelson Silva, brasileiro, foi um dos seis irmãos chamados como autoridade geral na Conferência de Abril deste ano. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 75 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação em três horários, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kischewski. A apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira e edição de Boris Grushka. No momento esportivo, com Daniel Tomé. Um resumão dos esportes, futebol feminino e basquete nacional e internacional. Nesta semana, temos o quadro mensal Conexão Saúde com a doutora Larissa Volino. Pela primeira vez, são anunciados dois novos templos no Brasil. Algo inédito aconteceu na Conferência de Abril de 2022 para nós brasileiros. Pela primeira vez, dois templos a serem construídos foram anunciados simultaneamente. No total de 17 templos foram anunciados pelo presidente Nelson na sessão da tarde de domingo, no discurso de encerramento da conferência. Desses 17, dois foram uma grata surpresa para nós brasileiros. O templo de Maceió, Alagoas, e o templo de Santos, São Paulo. Maceió é a capital e a maior cidade do estado litorâneo de Alagoas, Brasil. Muitos turistas visitam essa cidade portuária para ver seus atrativos naturais e desfrutar de sua diversidade cultural. O templo de Maceió será o 15º templo do Brasil. Santos é uma cidade portuária do sudeste do estado de São Paulo. O templo em Santos será o 16º templo para o Brasil. Temos hoje no Brasil templos dedicados em São Paulo, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e Recife. O templo do Rio de Janeiro está em período de visitação pública e será dedicado em pouco mais de 30 dias. Outros três templos estão em construção em Berlim, Brasília e Salvador. Templos tradicionais foram anunciados em Belo Horizonte, Leste da cidade de São Paulo, Maceió e Vitória. As notícias dos templos você encontra sempre aqui no jornal Placas de Ouro da Rádio Exaltação. Jornal O Globo divulga o evento de liberdade religiosa e o templo do Rio de Janeiro. A notícia que passou a circular desde o dia 28 de março no famoso jornal O Globo contém informações importantíssimas sobre o primeiro simpósio brasileiro de liberdade religiosa realizado pela BYU e J. Ruben Clark no Brasil. A notícia destaca que o evento foi um passo crucial para promover a liberdade religiosa no Brasil, que hoje ocupa o quinto lugar entre os países que mais possuem liberdade de religião. O jornal destaca algumas informações sobre o evento entre elas. Um dos palestrantes mais expressivos do encontro foi o americano Gary B. Duxey, da Universidade Brigham Young, que já ajudou a promover debates sobre o assunto em mais de 50 países. Ele reconhece que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas adianta que tenha visto progresso nos últimos anos. E destaca que o Brasil é um exemplo a ser seguido. Na abertura do simpósio, um encontro inédito promoveu o diálogo entre líderes religiosos que representam segmentos distintos. Hélder Luiz Soares, apóstolo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mohamed Albukay Sheik e Iman da União Nacional das Entidades Islâmicas, Stanley Arco, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o diácono Nelson Agua, secretário da Comissão da Arquidiocese do Rio de Janeiro para o Diálogo Interreligioso. Finalizando as informações sobre esse simpósio tão especial, destacamos que o mesmo foi promovido pelo Centro Internacional de Estudos em Direito e Religião da Faculdade de Direito J. Ruben Clark, da Universidade Brigham Young, em parceria com o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião. Um dos pontos altos da programação foi a visita realizada pelas organizações religiosas presentes no evento ao Templo do Rio de Janeiro, de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Barra da Tijuca. O templo está aberto para visitação pública até o dia 30 de abril. Moroni Torgan anuncia a candidatura para deputado federal. No dia 1º de abril, data que demarca o dia para renúncias e candidaturas para as eleições deste ano, Moroni Torgan, ex-vice-prefeito de Fortaleza, anunciou em suas mídias sociais sua candidatura para deputado federal pelo estado do Ceará. O evento ocorreu no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza, contando com a presença de vários apoiadores de Moroni Torgan. Nós, do Jornal Placas de Ouro, apoiamos que nossos membros se filiem à política, como somos incentivados por nossos líderes, porém, nosso jornal não possui nenhum tipo de filiação partidária. Incentivamos a todos os membros da Igreja de Jesus Cristo a votar e exercer sua cidadania com extrema cautela, e pesquisando sua vida e histórico dos candidatos escolhidos. Maiores informações sobre outros membros da Igreja na Política nas próximas edições do Jornal Placas de Ouro. Confira agora as notícias dos esportes no quadro Momento Esportivo com Daniel Tomé. Momento Esportivo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Daniel Tomé, e eu vou trazer as novidades do esporte para essa edição do Jornal Placas de Ouro. Nós vamos falar sobre o futebol feminino, sobre o basquete nacional e também o basquete internacional. No futebol, as gurias coloradas venceram por 3x0 a equipe de Bragantino. Neste sábado, o adversário foi o Lanterna Bragantino, que acabou goleado por 3x0 em Porto Alegre. Os gols da vitória foram marcados por Fábio Simões, Sorriso e Belinho. Com o triunfo, o Inter chega agora aos 12 pontos em 15 disputados e fica momentaneamente na terceira posição na tabela de classificação. As gurias coloradas, sem Bruna Benítez, que não foi escalada por lesão, seguem firme e forte no Brasileirão feminino, após a mudança tática de 3-5-2 para 4-3-3 após a derrota para a Ferroviária. No basquete brasileiro, 1-2-3 Minas marca 61 pontos, mas o São Paulo atropela com 82. No dia 31 de março, a equipe de 1-2-3 Minas chega a ficar na frente do placar por alguns minutos, mas o São Paulo mantém à frente ao time da casa. Cabloco, o São Paulo, marca sozinho 21 pontos, sendo o sextinho da partida. No Minas, Gui Deodato marca apenas 10, mas com um incrível 7 rebotes e somente 1 assistente. Definitivamente, não foi o dia do 1-2-3 Minas, que mantém a terceira posição após a derrota para o São Paulo. Para o Flamengo, por 88 a 78, no dia 2 de março. O basquete internacional, o Ta-Jazz perde para o Golden State Warriors, mas dá show sobre os Los Angeles Lakers em Salt Lake. No dia 31 de março, o Ta-Jazz recebeu os Los Angeles Lakers em Salt Lake City, e vence com 122 pontos contra 109 dos Lakers. Na 20ª rodada da NBA. O Ta-Jazz joga em São Francisco, Califórnia, no dia 2 de abril, e perde para o Golden State Warriors por 107 a 111, ficando em décimo lugar na tabela geral dessa temporada da NBA. E essas foram as atualizações de esporte da semana. Um grande abraço para vocês, e é com vocês agora aí do estúdio. Até mais! Você acabou de conferir o Momento Esportivo, com Daniel Tomé, aqui no Jornal Placas de Ouro. Semana que vem tem mais! Mãos que ajudam na estaca londrina. Pedido de uma cesta básica viram vários kits de alimentos em três dias. Uma ONG que ajuda gestantes de baixa renda entrou em contato na segunda-feira, pedindo uma cesta básica para doar para uma família. A irmã Valkyria Clavijo Baer e Silva, diretora de comunicação da estaca londrina, relatou. Falamos com alguns poucos membros da estaca e, em três dias, o que era para ser uma cesta básica virou muitos e muitos quilos de alimentos. Essa ONG é da Igreja Espírita. Então, não só reforçamos os laços com outra religião, mas também colocamos nossas mãos para ajudar o próximo. No ano passado, esta ONG foi uma das premiadas no Prêmio Valores Familiares e Comunitários. Mãos que ajudam. Igreja doa elevador de acessibilidade ao primeiro hospital de câncer do Brasil. No dia 29 de março, tivemos a visita da senhora Tânia Bolgado, diretora de assuntos públicos do programa Mãos que ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estaca Perdizes. A senhora Tânia Bolgado e o doutor Davi Vieira da Costa, presidente do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, visitaram a obra de implementação do elevador de acessibilidade no ambulatório, que foi doado pela igreja. Além do elevador de acessibilidade, a instituição também doou os aparelhos de detecção de fumaça, que serão colocados tanto no ambulatório como no hospital. Mais uma vez, o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo agradece por essa doação, que vai contribuir para a mobilidade das pessoas portadoras de cadeiras de rodas ou com dificuldade de locomoção. O agradecimento foi publicado nas redes sociais do hospital. A partir de agora, ouça o quadro mensal Conexão Saúde com a doutora Larissa Bolino. A importância da atividade física é fundamental em qualquer idade e é um dos meios de cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. É considerada atividade física qualquer movimento corporal produzido por contração muscular que provoque aumento de gasto de energia acima dos níveis de repouso. Por outro lado, o termo exercício refere-se a uma forma de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, com o objetivo principal de melhoria ou manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Existem dois tipos de exercícios físicos, os chamados aeróbicos, que são exercícios de longa duração e pouca intensidade, como caminhada, corrida, natação, dança e outros esportes com o mesmo nível de exigência física. E os anaeróbicos, que são exercícios de longa duração e baixa intensidade, como musculação, yoga, pilates. Precisamos inserir pelo menos meia hora de atividade física diariamente na rotina do dia. Pode parecer pouco, mas este tempo já ajudará a ter uma melhora na qualidade de vida. É preciso também ter atenção à intensidade do exercício, ajustando a força ou o ritmo do exercício físico de uma forma em que a pessoa consiga realizá-lo regularmente. A corrida ou a caminhada regular tem benefícios que vão além da melhora na condição respiratória e da perda de peso. É importante manter uma regularidade na prática dos exercícios e os cuidados com a alimentação. E também buscar um acompanhamento profissional adequado, para que não prejudique a musculatura do corpo ou provoque algum problema metabólico mais sério no organismo. E quais são os benefícios da atividade física para a nossa saúde? Bem, ela reduz os riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares, como infarto, AVC e hipertensão, controla as taxas de colesterol, auxilia no controle da pressão arterial, ameniza o risco de desenvolver diabetes e controla a taxa de glicose no sangue, menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer, principalmente quando a atividade física está associada a uma boa alimentação. Controle de peso melhora os quadros de depressão, ansiedade, dentre outros problemas relacionados a transtornos psicossociais. Para as crianças, além de contribuir com a interação social, evita os quadros de obesidade infantil. E para os idosos, a atividade física contribui com a autoestima. Eles se sentem mais fortes, ativos e com disposição para realizar tarefas simples da rotina. Durante a realização da atividade física, o cérebro é oxigenado com sangue de boa qualidade. E nesse momento, muitas ações ocorrem no corpo. Uma delas é a maior atividade cerebral de uma área chamada de hipocampo. Isso resulta no melhor desempenho da memória, raciocínio e maior capacidade intelectual. Além da liberação de endorfina, hormônio que transmite a sensação de prazer, diminui a ansiedade e ativa a serotonina, o neurotransmissor responsável por combater a depressão. Simples ações podem ser inseridas no dia a dia para ajudar a ter uma vida mais saudável. Vamos lá para algumas dicas. Escolha uma atividade que lhe dê mais prazer. 30 minutinhos diários de atividade física de leve a moderada já são suficientes. Opte pelas escadas ao invés do elevador, sempre que possível. Leve o cachorro para passear, lave o carro, cuide do jardim, varra a casa, levante para mudar o canal da TV, ao invés de usar o controle remoto, saia para dançar, desça do ônibus uns dois pontos antes ou estacione um pouco mais longe e vá caminhando o restante do caminho. Bem, vou ficando por aqui. Nunca se esqueça de cuidar do seu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Até a próxima! Muito obrigado, doutora Larissa Molino, pelo 4 Conexão Saúde deste mês. Hélder de Nelson Silva, brasileiro, foi um dos seis irmãos chamados como autoridade geral na Conferência Geral de Abril deste ano. O Hélder de Nelson Silva foi apoiado como 70 Autoridade Geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 2 de abril de 2022, aos 56 anos. Na época de seu chamado, ele servia como membro do 5º Quórum dos 70 na área Brasil. O Hélder Silva serviu em vários chamados na igreja, inclusive missionário de tempo integral, na Missão Brasil Curitiba, conselheiro na presidência da estaca, conselheiro dos rapazes da ala, conselheiro do bispo, líder de grupo dos sumos sacerdotes, sumo conselheiro, bispo, presidente de estaca, presidente da Missão Angola-Luanda de 2016 a 2019 e 70 diária. Na vida profissional, o Hélder Silva recebeu um diploma de bacharel em processamento de dados. Ele trabalhou por mais de 30 anos na indústria de viagens. Ele trabalhou para o Cyber International LLC, até seu chamado como presidente de missão em 2016. Na época de seu chamado como autoridade geral, ele trabalhava como gerente de viagens e frota de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Denelson Urbano da Silva nasceu em Recife, Brasil, em 4 de julho de 1965. Casou-se com Regina Maria de Carvalho em 1987. Eles são pais de dois filhos. Brasil tem sete novos irmãos chamados como autoridade diária. Conheça eles. Eusilmar Gouveia de Albuquerque, 48 anos, de Santana de Barnaíba, Brasil. Atualmente serve como presidente da Missão João Pessoa. Bruno V. Barros, 47 anos, de Maceió, Brasil. Atualmente serve como presidente da Missão Brasil Piracicaba. Kennedy F. Canuto, 49 anos, de Manaus, Brasil. Atualmente serve como especialista em bem-estar do Conselho Coordenador. Roberto G. F. Leite, 47 anos, de Brasília. Atualmente serve como presidente da Estaca Brasília, Brasil. Paulo Renato Marinho, 47 anos, São Paulo. Atualmente serve como primeiro conselheiro do Bispado, Tala José Bonifácio. João Luiz Oppi, 56 anos, de Vargem Grande Paulista. Atualmente serve como presidente do Quórum de Eldersdala, Vargem Grande. Daniel Piros, 49 anos, de São Paulo. Atualmente serve como presidente da Missão Brasil-Goiania. Termina aqui a apresentação da edição 75 do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 3 a 9 de abril de 2022. Uma realização da rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site, radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, arroba jornalplacasdeouro. Até mais. Legenda Adriana Zanotto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto. Legenda Adriana Zanotto.